Você sabia que existe pelo menos 5 erros que muitos fisioterapeutas cometem ao realizar a avaliação postural de seus pacientes? No vídeo de hoje, galerinha, vamos mostrar para você, fisioterapeuta, quais são esses 5 erros e o que você pode fazer para não cometê-los. Então, se você curte assuntos relacionados à fisioterapia, não deixa de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. E vamos que vamos, galerinha, que hoje o assunto do vídeo é avaliação postural, 5 erros que muitos fisioterapeutas cometem. Fala, galerinha da fisioterapia! Sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de fisioterapia, tecnologia e saúde, o canal Dr. Francisco Giovanni. Se você curte assuntos relacionados à fisioterapia, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sair. E então, pessoal, sem mais delongas, quais são esses 5 erros que muitos fisioterapeutas cometem? O primeiro erro, pessoal, é ignorar a biomecânica. Pessoal, em cada vídeo aqui do nosso canal em que falamos sobre avaliação postural, a gente deixa claro a importância do fisioterapeuta entender bem de anatomia e entender ainda melhor de biomecânica. Pessoal, a gente sempre costuma dizer, tem até um vídeo nosso aqui no canal onde a gente usou a mesma ilustração, que o fisioterapeuta é como um mecânico. E jamais nenhum de nós levaria o nosso carro ou a nossa moto para um mecânico sem que este entendesse de mecânica, não faria nenhum sentido, na verdade. Sendo assim, pessoal, o fisioterapeuta, principalmente o fisioterapeuta que trabalha com trauma ortopedia, com pilates, com postura, tem por obrigação entender da mecânica corporal, que é nada mais do que a biomecânica. E aí, pessoal, isso envolve a biomecânica, no caso, envolve várias coisas, né, pessoal? Envolve o fisioterapeuta saber que a nossa musculatura atua em cadeias musculares, que o músculo não atua sozinho. Envolve saber uma lesão a nível da articulação, muitas vezes, né? Não tem nada a ver a origem do problema com a articulação que está machucada, que está doendo, né? Então, ou seja, pessoal, vários outros fatores o fisioterapeuta precisa ter sempre em mente antes de avaliar a postura do seu paciente. Porque se o fisioterapeuta, pessoal, não entender bem de anatomia, de anatomia palpatória e de biomecânica, dificilmente a gente vai conseguir encontrar, sim, um bom resultado da nossa avaliação. O segundo erro, galerinha, é a gente não quantificar a nossa avaliação. Aí você me pergunta, Giovanni, mas o que significa quantificar a avaliação? Significa, pessoal, usar recursos computadorizados ou através de aplicativos, até mesmo de celular, para que você possa dar números aos desvios posturais que você encontra no seu paciente. Por exemplo, pessoal, uma coisa é você saber que, por exemplo, o ombro direito, que eu acho que para vocês aí está parecendo o seu esquerdo, né? Devido à câmera. Mas uma coisa é vocês saberem que o ombro direito do seu paciente, ele está mais elevado do que o esquerdo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você saber o quanto é essa diferença. Quando a gente quantifica, pessoal, as nossas avaliações posturais, a gente passa a ter, assim, um prognóstico mais detalhado e, consequentemente, também um diagnóstico mais preciso. O terceiro erro, galerinha, é quando a gente não trabalha com banco de dados. E aí você me pergunta, Giovanni, o que é banco de dados? Banco de dados, pessoal, é você utilizar uma pasta ou computador ou até mesmo celular para você ir arquivando as informações dos seus pacientes, a fim de que você possa fazer exatamente a comparação que a gente mencionou no nosso tópico anterior. Ou seja, como é que você pode comparar, pessoal, a evolução do seu paciente se você não guardou a avaliação antiga que você fez ou as avaliações antigas para que você possa ir estudando exatamente esse processo evolucional. Então é muito importante, pessoal, quando a gente trabalha com banco de dados. Até porque, por exemplo, entra aí agora um pouco mais do fisioterapeuta esportivo, né? O fisioterapeuta esportivo, quando ele trabalha com atleta, ele precisa ainda mais trabalhar com o banco de dados, porque aí é importante que esse fisioterapeuta compare aquele atleta X com, de repente, um atleta da mesma posição do outro time. E aí o fisioterapeuta tem a capacidade de ver a diferença de rendimento, quanto tempo, por exemplo, se o atleta dele for um corredor, né? Quanto tempo o seu atleta corredor demora para cruzar a linha de chegada em comparação ao atleta da outra seleção, do outro país, do outro time, né? E assim por diante. Quando a gente trabalha, pessoal, com banco de dados, com certeza a gente tem uma maior possibilidade de resultado. O quarto erro, galerinha, no que a gente acabou de mencionar agora, sem querer, no último tópico, né? Exatamente a avaliação do movimento. Na verdade, quando o fisioterapeuta não avalia o movimento. Pessoal, uma avaliação postural, ela envolve bem mais, né? Do que simplesmente você avaliar fotos do seu paciente. É muito mais importante quando você compara a avaliação fotográfica com a avaliação de movimento. Sabe por quê? Porque como a gente falou, pessoal, lá no nosso primeiro tópico, os nossos músculos, eles atuam em cadeias. Então, muitas vezes, o nosso paciente, ele não tem ali uma disfunção postural, quando você tira a foto, né? Às vezes, até mesmo ele acaba se corrigindo, porque sabe que está sendo avaliado. E outra coisa é quando você filma o movimento do seu paciente, realizando atividades que para ele são comuns, ou seja, atividades da vida diária. Se o seu paciente for um atleta, é importante que você faça a análise dele correndo, durante todo o percurso, né? Em que ele faria numa competição, por exemplo. Se o seu paciente for uma dona de casa, é importante que você avalie como é que ela realiza os movimentos do dia a dia, como, por exemplo, o ato de cozinhar, de passar roupa, de lavar louça e assim por diante. Quando a gente compara, pessoal, aquilo que a gente vê nas fotos da postura do nosso paciente com aquilo que a gente filmou, ou seja, o movimento que o paciente realiza no seu dia a dia, então a gente passa também, assim, a ter uma melhor qualidade de avaliação e, consequentemente, um melhor resultado também. E o quinto e último erro, galerinha, que muitos fisioterapeutas cometem é com o tempo a gente acabar parando de avaliar o nosso paciente. Pessoal, se você para de avaliar o seu paciente, como é que você vai conseguir fazer uma boa evolução desse paciente? Você só vai poder fazer a evolução do quadro clínico do paciente se você continuar reavaliando esse paciente, não é verdade? Então, pessoal, não deixe de avaliar o seu paciente. A gente enfatiza muito esse ponto, galerinha, porque, de fato, a avaliação é algo que envolve um certo trabalho, um certo manejo, um certo tempo, né? Agora, a desculpa que nenhum fisioterapeuta pode dar, pessoal, é que fazer avaliação postural é cara. Na verdade, galerinha, eu estou deixando aqui um card no nosso vídeo onde a gente já apresentou um software para computador de avaliação postural gratuito e que é cheio de evidência científica. O nome desse aplicativo é o Kinovia. Agora, se você tem interesse, pessoal, em conhecer outros softwares ou apps para celular de avaliação postural gratuita, deixe aqui nos comentários que teremos o prazer de gravar um vídeo a respeito desse assunto, beleza? No mais, gostaria de agradecer a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Se curtiu, deixa o like. Muito obrigado. E até a próxima! E aí E aí